A gente vai fazer agora, no segundo semestre, até porque tem muita gente que vai começar a usar o Almanac no segundo semestre, a gente vai fazer um concurso de redação. Já tem o prêmio Almanac da Rede online. E o nosso objetivo agora é tirar o placar semanalmente. Então, fazer em etapas, porque um professor que começou a usar só no meio do mês ou no mês seguinte, os alunos vão ter as mesmas chances de ganhar o prêmio Almanac do online. E a gente vai fazer o curso do Almanac de papel, que é para quem usa em sala de aula poder fazer, o foco vai ser em narrativas ou dissertações, poder usar isso com os alunos em sala de aula, xerocar essa redação, enviar para a gente. E os alunos vão estar concorrendo a bolsas de um curso de inglês online, que é o meu inglês, que é parceiro, adorou o projeto, já conheceu, já viu os três alunos, comprou esse projeto. E o meu inglês vai dar bolsas para 12 alunos da rede estadual, que se destacarem no concurso, para terem um ano de inglês grátis nesse curso online. Então, eles vão poder, pela internet, em um ano, com esse curso, que é muito bom, todo online, vão poder realmente dominar essa outra língua. E para os professores, o professor que enviar mais redações, vai ganhar uma viagem para o Nordeste com acompanhante. Então, é isso. Para a utilização em sala de aula, xerocando do blog do Amanac da Rede de Papel. Música